Bom dia pessoal, bom dia, uma ótima início de final de começo de semana pra nós aí, pra vocês todos ali Vou tá tratando a minha bicharada agora, entrou mais alguns bichos novos aí no recanto das aves, tá? Quem tá se deparando aí no YouTube com a gente aí, seja muito bem-vindo nesse começo de ano no recanto das aves aqui galera E já pedindo pra vocês, deixa o like de vocês, deixa o joinha de vocês, deixa o seu comentário ali O que gostaria de ver, de saber, tá galera? E outras coisas a mais ali, tá? Qualquer dúvida a gente possa esclarecer pra vocês Até dica de como curar um animal também Então deixa o like de vocês, deixa o joinha, se inscreva no nosso canal, galera Que tá fazendo quatro meizinhos agora esse canal Então a gente precisa da inscrição de vocês pra gente poder expandir o canal Então é isso aí galera, estamos juntos, vamos pro vídeo, tá? Aí galera, eu vou tocar a cigandinha depois de finalizar já Aí como eu falei, que é o meu dono reprodutor, né? Aqui, já tem um branhinho aqui que ele já tá começando a querer cantar agora Tá aqui, esse aqui, ó Esse aqui é o meu floquinho Aí se demora um pouquinho, olha aí, ó Demora um pouquinho já vem Esse galo branco aqui é o meu galo caipira reprodutor, tá? Pintado aqui Aqui galera, essa perua aqui, ela chegou, uma perua nova que chegou, ó De pedaço A mesma requinha, pompom, adolescente, já tá virando já Tá saindo adolescência agora, daqui a pouco começou a pôr Esse perua aqui é o preto que chegou, meu E esse caramelo aqui, aquela caramela, tá na mura de pena, tá? São novinho Mas são muito bonitos São bonitinhos, isso aí vai mudar a pena, vão ficar muito nesses peru aí Tá bonito mesmo Tchau 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 Os nossos bichos, vamos fazer um pouquinho pra eles aqui, os bicharados indo pra lá Agora eu vou jogar muito pra eles aqui Vamos lá, vamos lá! E agora galera, vou estar apontando uns pintinhos que eu tenho preso aqui Olha só como é que ele sai da baia ali, vou deixar o olho pra vocês verem E agora, vou deixar o olho pra vocês Aqui vai ter um Chester que não vai ser morto no Natal e vai ser morto na virada do Comerciano, olha a planela aí, olha Aqui galera, como eu falei para vocês no outro vídeo sobre a coriza, essa madrugada eu peguei três frangas minhas ali que estão com a coriza Ontem elas nem paravam mais, era de bica verde, era de uma roncaçada, ontem à noite, essa madrugada que passou Não dava para perder as ronqueiras, eu apliquei a vacina correta, a ronqueira delas já sumiu, elas estão respirando melhor Como eu já falei para vocês, que aquela vacina ali, do Tilan, se você se breva vacinar, ela é 100% eficaz, tá galera? Por isso que eu falo para vocês Bom galera, não esquece, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o joinha de vocês Deixar o comentário, se inscrever no nosso canal, que se prepara agora no YouTube ali com a gente ali com o Recanto das Aves Se inscreva no nosso canal ali, deixa a pergunta de vocês, assina o like ali, não esquece do like galera Esse é muito importante para a gente, tá? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser galera